Superior Tribunal de Justiça suspende o bloqueio de contas em ação contra ajuda do Distrito Federal a município do Piauí. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, suspendeu o bloqueio judicial de R$ 106 mil nas contas do Distrito Federal e do município de Corrente, no Piauí, decretado em razão de supostas irregularidades na doação de materiais para o combate à Covid-19. O bloqueio também atingia as contas do governador do DF, Ibanez Rocha, e do prefeito de Corrente, Gladson Ribeiro. Na origem do caso, os autores de uma ação popular alegaram que a doação de máscaras, álcool em gel e luvas do DF para o município de Corrente seria ilegal e teria causado lesão às finanças públicas. A primeira instância e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiram pelo bloqueio do valor nas contas de todos os réus para resguardar o resultado do processo. No STJ, o governo do DF afirmou que a doação foi legal e que não trouxe prejuízo às finanças públicas, e sustentou ainda que o que causou lesão ao interesse público foi eliminar que determinou o bloqueio de valores, por considerar uma medida desproporcional e prejudicial à gestão do DF. O ministro Humberto Martins explicou que o pedido de doação de equipamentos e materiais para combater a Covid-19 é justificado pelo momento de extrema gravidade representado pela pandemia. Ele observou que a requisição de doação seguiu os devidos procedimentos administrativos e que a legislação atual dispensa a licitação para a doação de bens móveis. Ao suspender o bloqueio de valores, o presidente do STJ pontuou que o governador possui discricionalidade administrativa para o exercício do mandato para o qual foi eleito, e que o bloqueio de contas dos entes públicos no momento atual pode prejudicar a atuação no combate à Covid-19, desequilibrando a gestão e criando insegurança na definição das políticas públicas.